No que diz respeito à profissionalização e ao trabalho do idoso, é correto afirmar que o primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 27. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.